Quando a noite vem chegando no meu rancho E a lua vem brilhar minha janela Pego a viola e canto que me desmancho Olhando firme sempre nos olhos dela No ritual desta noite vou cantando E um mar de novo renasce nossa esperança Lembrei da infância que bem distante ficou Ao saber que hoje já não somos mais crianças Os nossos filhos cresceram e foram embora E o aparque da casa ficou vazia O retrato deles na parede brilha Nos dando alento e expressão de alegria Todos os dias uma mensagem pra saber Como é que estão se está tudo bem Coisa mais linda é o amor de família Maior riqueza que nesse mundo se tem Coisa mais linda é o amor de família Maior riqueza que nesse mundo se tem Os nossos filhos cresceram e foram embora E uma parte da casa ficou vazia O retrato deles na parede brilha O retrato deles na parede brilha Nos dando alento e expressão de alegria Todos os dias uma mensagem pra saber Como é que estão se está tudo bem Coisa mais linda é o amor de família Maior riqueza que nesse mundo se tem Coisa mais linda é o amor de família Maior riqueza que nesse mundo se tem Coisa mais linda é o amor de família E uma parte da casa ficou vazia E uma parte da casa ficou vazia O retrato deles na parede brilha Nos dando alento e expressão de alegria Todos os dias uma mensagem pra saber Como é que estão se está tudo bem Coisa mais linda é o amor de família Maior riqueza que nesse mundo se tem Coisa mais linda é o amor de família Maior riqueza que nesse mundo se tem Música Música Música